Bom, vou tentar ensinar como criar uma janela modal na sua página HTML e essa janela vai ter o comportamento de só abrir apenas e unicamente na primeira visita do usuário à página assim você pode usar em botões de like de Facebook, em promoções, em coisas afins muita gente se pergunta porque não pode fazer isso em HTML puro já que essa HTML5 promete mundos e fundos o que acontece é que para se fazer esse tipo de coisa é preciso haver uma coisa que a gente chama de tomada de decisão a tomada de decisão é feita por linguagem de programação a HTML na verdade é uma linguagem de marcação e de dados e a CSS é uma linguagem que vai configurar o visual dos dados se caso você desse a HTML a propriedade de tomar decisões talvez estaria quebrando o seu paradigma de uso isso deixaria a web uma bagunça então, infortunadamente, nós temos que recorrer a JavaScript para fazer esse tipo de coisa por sorte, não é necessário muito conhecimento para fazer esse tipo de coisa já que a coisa é bem simples mas o novo padrão da HTML5 tornou isso relativamente fácil bom, inicialmente, temos o nosso arquivo HTML vamos abrir no editor de textos de nossa preferência temos aqui um HTML, um bloco inútil e grande agora vamos abrir no navegador agora vamos abrir no navegador a página em questão está um pouco grande aqui aqui, vamos abrir no navegador a gente tem que ter usado para fazer esse tipo de coisa aqui, vamos abrir no navegador a gente tem que ter usado aqui, aqui o bloco funcional vamos começar a colocar nosso código aqui inicialmente uma div normal, sempre div e agora vamos colocar nosso estilo para ela esse scoped é uma marcação importante dentro do css é só aceita apenas pelo firefox por enquanto mas ela de em teoria deveria restringir todo esse css a nossa dívida que se lidaria muito conflito css vamos lá primeiro a modal posicion dela a gente pega a tela inteira e isso é um atributo importante usei index deve ser bem alto para quem não conflite fique abaixo de qualquer outro elemento da página é muito parecido com aqueles leia se você tem photoshop ela precisa de um fundo no fundo preto com um sessenta por cento de sete por cento de transparência cor do texto branca agora temos já a nossa janela preparada salvo aqui terno ali temos aqui o fundo tudo não deixa nada ser acessível aqui boto agora vou precisar criar ijib que vai exibir os dados depois também uma coisinha para fechar né pode ser de qualquer jeito que vocês quiserem era sessenta maqui uma classe o descesa como aqui i nossa janela de conteúdo no consenso modal ela vai ter vai ser fixada no centro da janela funcionada absoluta em relação à janela modal e se colocar no centro temos um tamanho para largura para a altura agora um truque zinho margem de margem esquerda vai ser a metade a nossa largura isso para centralizar direitos não vai ficar fora do centro é que engaude fechar branco de uma vez e até esse aqui tem que ser preto desculpe vamos também colocar uma os efeitos ou de regiões isto agora internamente nossa, desculpa aqui, Class Closer, certo Paragrafo Listo, vamos ver como é que ficou, então temos nossa janelinha modal, observe aqui, ela está totalmente acima do texto de baixo, posso dar o scroll aqui a vontade, não vai interferir, o link de fechar ainda não funciona, agora vamos começar a inserir a parte programática da coisa, vamos para a parte simples, vamos fechar nossa janela, aqui no nosso link de fechar, vocês também podem fazer isso por CSS, seguindo alguns estruturais que temos aqui, mas já que estamos usando programação, não tem porque fugir da ideia de que o comportamento tem que ser feito por programação, então vamos aqui, primeiro, um protocolo, digamos aqui que o link vai chamar uma função javascript, a maneira mais fácil é essa, O nosso documento tem algumas funções, basta eu editar aqui documento, que é o nosso documento, a página inteira, e essa funçãozinha, getElementById, Aspa simples aqui, aquela simples que fica do lado do 1, e o nome do nosso elemento, que é a janelinha modal, a partir disso ele pegou este elemento, o estilo, o estilo, nossa folha de estilo, e display, que é uma propriedade que nós temos aqui, essa propriedade vai ser igual, noni, um ponto e vírgula, só para manter o padrão, você pode ignorar ele aqui nessa função, basta salvar, ver o nosso resultado, tcharam, bem-vindo ao mundo da programação em javascript, recapitulando, você diz que o link vai chamar uma função javascript, vai referenciar o objeto documento, que é toda a nossa página, esse objeto tem essa função, que pode pegar qualquer elemento dela por sua id, no caso modal, tem que estar nessa sintaxe chata, e dentro dela só tem nossa propriedade style, né, que é isto aqui que nós acabamos de definir no ccs, e a propriedade style tem a propriedade display, e nós configuramos ela para ser noni, a linguagem é mais simples do que a javascript, que não precisa de tantos simbolozinhos, que deve dar um certo não na cabeça das pessoas, mas essa é a padrão que se estipularam nos navegadores, graças à polaridade do antigo e falecido Netscape, beleza, já temos parte do programa pronto, agora nós queremos fazer o seguinte, queremos que essa nossa janela, só seja exibida, unicamente quando o usuário tiver seu primeiro acesso, caso usamos algumas promoções, algumas coisas de um botãozinho de like, e agora o bicho vai pegar, não é? Inicialmente, nossa, a nossa primeira sugestão é fazer assim, no nosso div modal, vamos colocar um estilo inline, né, display, none, ponto e vírgula que é necessário, o que acontece, agora nossa div modal inicialmente começa invisível, para todos os aspectos, eu prefiro colocar esse estilo que vai declarar que essa div é invisível, bem aqui como inline, para evitar que você tenha que carregar, por exemplo, uma folha de estilo separada, isso aqui é muito mais rápido, imediatamente, antes de renderizar ela, ele já está configurado para não exibir, aí não acontece de aparecer a janela iria piscando, por exemplo, uma vez que ela está definida aqui, nós agora precisamos fazer ela aparecer, caso o nosso usuário esteja fazendo a sua primeira visita, complica um pouco mais agora, mas não tem importância, vamos explicar devagarinho, agora começa aquela coisa, script, esse é o padrão que você usa para inserir o script na página, texto de javascript, blá blá blá, isso aqui é só copiar colar, em alguns ambientes, como por exemplo, blogger, ou alguns wordpress, isso aqui não é aconselhável, usar esse sistema de comentário aqui, sim, por exemplo, muitos scripts, se vocês olharem, estão em, eles têm essa tagzinha de comentário dentro, para evitar que a javascript seja mostrada para o usuário, como em alguns ambientes isso não funciona direito, eu vou ignorar isso, inicialmente, no padrão definido pela HTML5, tem que haver um objeto chamado localStorage, então vamos lá, localStorage, se ele for um objeto, visível, vamos deixar um alerta aqui, ok, está vendo, o que acontece aqui, se, houver um objeto localStorage, na nossa página, ele vai dar só esse alertinha, ele vai dizer aquele okzinho chato, esse okStorage, é um objeto definido pelo padrão do HTML5, essa sintaxe para descobrir se ele existe ou não, é a própria da javascript, é um if, precisa desse sinalzinho de colchete, tal qual a gente tem essas, abrir e fechar de tags dentro da HTML, é como a gente define blocos aqui, como são definidos blocos de textos, bom, vamos usar um alert já, que essas janelinhas de alerta são só para a gente debugar, são extremamente chatas para o usuário, agora vamos definir se, essa vai ser a primeira visita, como fazemos isso, vamos descobrir, se está gravado nesse localStorage, uma variável, localStorage, getEten, primeira visita, vou colocar esse paradinho aqui, mais um alert, vamos lá, agora vamos fazer um truquezinho aqui, colocar um sinalzinho na frente, esse é um sinal que indica negação, vamos lá, ok, vamos até mudar o nome, isso aqui que vocês acham, vamos lá, já, visitei, acho que fica mais semântico agora, ok, já visitei, atualizando, ok, porquê já visitei, vamos lá, localStorage é capaz de guardar itens, nosso bel prazer na nossa página, bel prazer não, há um limite de 5 megas de espaço, eu vou procurar dentro desse localStorage, se eu já guardei um item chamado, já visitei, beleza, se eu localizou este item, já visitei, beleza, ele já vai marcar que sim, ele vai dizer sim pra mim, como lembrando que eu coloquei esse pequeno sinalzinho, que é o sinalzinho que eu falei que é de negação, é a mesma coisa que você está dizendo, se não houver esse já visitei, você vai exibir este alerta ok, então é o que está acontecendo aqui, não está gravado já visitei, ele vai exibir o ok, esse aqui, se não, se esse caso eu tirasse seria sim, se já visitei, você faria essa ação, mas eu preciso desse negação pra dizer isso, agora, o que esse já visitei vai fazer é exibir, o nosso modal, então fazemos isso, se você já for um pouco mais esperto, já percebeu que eu basto copiar e colar isso aqui, esse pequeno trecho, que servia pra esconder, vai servir também pra visualizar, basta que a gente troque aqui, por, block, salvo, troco, como ele não encontrou aquela variável, já visitei, ele vai exibir aqui na sua tela, posso fechar novamente, voltar aqui, agora se reparar bem, ele vai sempre estar exibindo essa tela, porque nunca vai contar o já visitei, isso porque eu já visitei, não foi gravado, para poder gravar isso, temos um outro método do nosso local storage, local storage, do mesmo jeito que temos um GETIT, temos um SETITEM, simples, tem que ter essa sintaxezinha, um ponte virgul no finalzinho de cada linha, e esses parênteses aqui, agora vamos colocar aqui, agora vamos colocar aqui, uma declaração, já visitei, ela pode ter agora qualquer valor que eu quiser, no caso eu posso colocar TRUE, ou se quiser deixar mais bonitinho, apesar de ser inútil, verdadeiro, tanto faz, o importante é ter um valor, nós estamos fazendo comparação de valor, então local storage, setor este item, já visitei, bastou salvar, aqui é um aviso do, sobre o me deixo, que na verdade é um freeware, basta que o celular, está salvo lá, vamos atualizar, já visitei, não existia ainda, então ele exibiu a janela, beleza, fechou, vamos atualizar de novo, já visitei, está setado, não exibe mais, no Google Chrome, vamos vir aqui, ferramentas, peraí se vocês verem melhor, ferramentas, ferramentas do desenvolvedor, vai abrir um monte de tranqueira, aqui para você, nesta guia resources, você pode ver todo o local storage, referente a sua página, vendo aqui, aqui fica o endereço da sua página, que é da tp, blá 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 blá, e aqui do lado, as variáveis, que são guardadas em formato chave, e valor, pronto, se acaso eu quisesse, remover isso aqui, para testar, dou um delete, nessa variável, morreu esse valor, posso atualizar, voltou de novo, e ela fica aqui, parece um pouco chato, mas se analisar bem, é um trabalho até, mínimo, obrigado por, ver o vídeo, espero que tenha gostado,